Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como saber qual foram os últimos links que você acessou lá no seu Instagram. Lá na sua conta vai ter uma configuração para você estar vendo, então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom pessoal, vocês vão até o Instagram. Logo em seguida, vim nas três barrinhas que tem aqui em cima, apertar em sua atividade, onde na sexta opção vai ter links que você visitou. Você aperta e irá aparecer todos os links já visitados pela sua conta do Instagram. Como não visitei nenhum link para essa conta aqui, não apareceu. Mas com certeza na de vocês irá aparecer aqueles últimos links que você andou acessando lá na sua conta do Instagram. Então é muito fácil você estar fazendo isso na sua conta. E no mais, espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família. Tchau. 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 Tchau.